De acordo com o levantamento feito pelo portal UOL, o estado de Mato Grosso teve o maior índice de abstenção em todo o país nas eleições municipais. Segundo o levantamento, dos aproximadamente 2 milhões de eleitores aptos, 18,17% não compareceram às sessões eleitorais, o que equivale a mais de 390 mil pessoas. No estado, as cidades que registraram o maior índice de abstenção foram São Félix do Araguaia, onde não compareceram 1.683 pessoas, Vila Rica, onde faltaram 3.321, Arapuanã, local em que 3.267 não votaram, Marcelândia, onde 2.335 faltaram e São José do Xingu, onde 992 pessoas não compareceram às urnas. O percentual registrado na região foi superior ao nacional, de 16,41%.